A temporada da NASCAR continua a toda velocidade, desta vez no circuito oval de Michigan. O com position Kyle Busch vai com mal e perdeu a liderança logo na primeira volta para Jeff Burton. Na metade da corrida, Matt Kinser ultrapassou Carl Edwards e assumiu a ponta. Depois de trocar dois pneus, Kinser quase perdeu a saída oficial dos boxers, veja aí. Na volta 152, Rob Gordon tocou a parede, saída da volta 2. A pessoa que sofreu esse acidente enquanto, veja. Doce volta a Sephora, Jones não reconquistou a liderança depois de desmontar a posição com Sam Coronage. Mais tarde na corrida, D.Y.R. e Jake McMurray gravaram uma batalha pela ponta. A volta 191 do bandeira amarela agitada depois do acidente envolvendo Hornage. E o Rob Gordon foi parar na cama. Cinco voltas depois, mais um acidente e trouxe a bandeira amarela de volta. Desta vez, até o final da corrida, Einhard teve um primeiro, segundo por Case Kane. Em segundo, o Brian Wilkers completando o voto em terceiro. A vitória deu fim ao jejum de 76 corridas de Einhard. A vitória deu fim ao jejum de 70.